Só chamando, porque eu tinha chamada e ele foi por cima de volta Ah, tá Boa noite, minha gente Vamos começar mais um vlog aqui nesse canal Hoje é sexta-feira por aqui, já são 8 horas da noite Ai meu, começou a chover Do nada, gente, começou a chover Deixa eu fechar aqui o vidro Eu tô com essa cara de sono porque eu tava dormindo A gente começou a ver sérios de tarde Que eu falei, amor, vamos ver sério hoje à tarde? Porque eu tô a semana inteira na função, ele também E sempre que eu deito na cama à noite Sabe quando você deita na cama cansada, assim, já com sono e logo dorme? Então, eu tô a semana inteira, assim, gravando um monte de conteúdo Deito na cama e durmo Ai tava com saudade de ficar na cama nós dois, assim, sem sono, sabe? Ai foi o que a gente fez hoje à tarde Era umas 3 horas, assim, aí 2h30, meio banho Gravei de manhã, ele editou vídeo, tudo Ai a gente deitou na cama e ai a gente começou a ver Que a gente tá vendo aquela série lista negra Ou então Ai assistimos Ficamos assistindo e aí depois dormi Cansada Queria não, mas é que daí a gente foi Fez as coisinhas tudo A gente fez o amorzinho Não pode contar? Tá, não pode contar Pula essa parte Fala, amor, o que a gente fez? A gente assistiu a metade que a gente tinha começado a assistir em tudo ao vivo Isso Aí assistimos a essa metade que faltou Começando a outra metade que eu dormi de novo Tá, isso Entendeu, né? Uma metade eu dormi A gente assistiu hoje E a gente assistiu agora A outra metade Mais uma metade, né? E aí a metade de outro capítulo eu dormi Enfim, mas eu dormi porque hoje a gente ia sair Que é o que a gente tá fazendo agora A gente vai no show do Michael Jackson Cover Que é pelo... É Rodrigo... Acabei de falar, esqueci Do circo? É, Rodrigo... Ah, do ator É, Rodrigo... Teaser? Alguma coisa assim Vou ver se eu boto aqui na tela o nome do... Rodrigo Teaser Teaser, é uma coisa assim Rodrigo Teaser Ele é cover profissional do Michael Jackson O marido que me convidou Aí ele viu ali nas propagandas Aí eu tava gravando um vídeo, eu acho Ele disse assim, vamos, vamos Daí ele já comprou o ingresso E aí agora a gente tá indo, né? De vez em quando a gente tem esses momentos Como eu já contei pra vocês Vocês acompanham aqui De fazer alguma coisa diferente Pra sair da rotina Então hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente Assim, vamos num show cover do Michael Jackson E vou levar vocês Como vocês já viram no título Temos novidades por aqui Mudanças acontecendo Mudança de ideia Enfim, de posicionamento Mas aí eu vou atualizando vocês Amanhã a gente quer ver se pega uma prainha também Só nos dois A gente passou o fim de semana com as crianças Aí eu também não fiz vlog semana passada Minhas filhas ficaram doentes Fui pro hospital com a Sophie Enfim, assim Daí, sabe, né? Filho doente dá uma mexida aqui E aí também bastante mentoria Trabalho Então É por isso que eu não gravei Mas aí agora Eu acho que agora as coisas vão ficar mais tranquilas Minhas pimpolhas já estão melhores Graças a Deus Tomando antibiótico Tudo bonitinho E é isso Acabamos de chegar E é a primeira vez que a gente vai Num circo grande Assim, sabe? Esse circo Aquele circo do Marcos Frota E achamos caríssimo Estacionamento 50 reais Por Carro Olha a quantidade de carro Que tem aqui E aqui, ó Olha isso Olha isso Eu achei caríssimo É... Mas é isso Parece ser muito lindo lá dentro Esquecemos o quilo de alimento, gente Que a gente comprou em ingresso Prêmio Que é 200 e pouco Cada ingresso Pra sentar mais na frente E esse valor Com o quilo de alimento Aí esquecemos o quilo de alimento Vemos pagar mais 40 reais Mais 50 do estacionamento Já tô estremecida Tomara que seja um bom show E aí Tem toda essa parte aqui, ó E é... Aí tem a entrada Aqui tem as máquinas de refrigerante Tem cachorro quente ali Batata frita Pipoca E aí tem esse túnelzinho aqui Não sei se vai ter algum espetáculo Antes do show, né? Mas Acho que é possível Vamos Vamos ver o que que dá pra filmar Falando Por causa dos direitos autorais Mas deve ser bem legal Eu tenho vontade de, gente Eu com a minha mania de grandeza, né? Eu tenho vontade de ir naquele circo de Solé Sabe? Não sei se ainda existe Deixa eu mostrar o preço pra vocês Ó, das coisas aqui Então circo Pra nós Tem que comprar tudo por aqui E pegar lá, ó Cachorro quente 15 reais Pipoca Batata 20 É, até que o preço tá melhor do que eu pensei Batata frita 15 Refrigerante 10 Água assim 6 É, não tá não Ó, algodão doce 10 Cerveja 12 Cerveja 12 Cerveja 12 É, tá bem bom A gente vai Eu quero só uma água Por enquanto Gostei Acabamos de achar nosso assento, gente Olha só Compramos ingresso Muito legal Que a pista tá bem pertinho do palco E olha como é grande Tem um monte de gente Lá, ó Cara, muita gente E o legal é que desce, sabe? Porque eu sou baixinha Aí se sentar alguém nessa cadeira aqui Eu acho que eu consigo ver bem ainda E o legal é que desce 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 A CIDADE NO BRASIL 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 mais, ó, que tá um pouquinho flácida eu acho que eu já tá ok, assim, sabe? me conta, e aí esse biquíni a única coisa que eu não gostei nele é que fica amassado o bojo, ó, dá pra ver, né? eu acho que tem que tirar o bojo pra lavar, pra não ficar desse jeito, mas eu já estou pronta vou passar o dia na praia, vou fazer meu caderno da gratidão hoje na praia vou papiar com vocês sobre o título do Instagram agora lá na praia e é o que temos pra esse sabadinho, por aqui botei mesmo o vestidinho de ontem por cima minha garrafinhazinha de água bolsinha e lá vamos nós, minha gente adoro essas plantinhas, assim, sabe? que tem na frente dos prédios então na verdade eu adoro um verdinho aí a praia, ó, já tá ali ó, no finalzinho da rua, sabe? tá bem ali bem pertinho e aí aí, ó, caminhando e cantando marido carregando carrinho com cadeira e guarda-sol e eu levando a bolsa com a nossa toalhinha e aí, falando sobre o show ontem quando a gente tava vindo pra casa e ele tava falando pro marido, né? nossa, a gente tá fazendo um monte de coisas diferentes assim que a gente nunca fez então a gente foi no circo grande, né? pela primeira vez a gente tinha ido em círculos menores no show cover do Michael Jackson a gente fez várias coisas novas, assim a gente foi jogar boliche também esse ano então de vez em quando a gente fica inventando e uma das coisas que eu quero muito fazer quando eu for a Nova York é ir nos shows da Broadway a pessoa vai ficando mais velha é esse tipo de rolê que essa pessoa gosta de fazer não, na verdade é, mais experiente, né? não, na verdade, assim a gente ia no show da Luísa Sonza, por exemplo que eu adoro Luísa Sonza ela tava aqui em Balneário só que daí ela ia fazer um show antes em Floripa aí eu pensei meu Deus que horas que ela vai entrar aqui, né? no palco aí cancelei o ingresso mas eu queria muito ter ido, assim muito, muito, muito quem sabe um dia que ela faça um show só num lugar, assim que eu não tenha que ficar esperando muito tempo eu vá olha esse céu, minha gente azulzinho ali atrás oxi tá calor hoje demoramos um pouquinho mas chegamos já demorou demorou ai, amor 10 minutos 15, eu acho caminhando e tá bem tranquila tem bastante espaço na areia ainda marido já tá preparando o nosso nossa proteção e olha só tem bastante bandeira bandeirinha vermelha aqui nessa região mas a gente entra quase nunca na água assim e agora tá começando a encher ó o pessoal caminhando na na beira da praia daqui a pouco isso aqui fica tudo cheio bom meninas agora devidamente instalada vim papiar com vocês sobre essa volta pro instagram principalmente porque tem um vídeo aqui no canal onde eu conto os motivos de porque eu saí do instagram duas vezes eu já saí lá daquela rede e contar pra vocês um pouco do que acontece por aqui e esse lado humano de daniela que muda de ideia e que é de fato uma confusão eu também sou uma confusão sou cheia de certezas e dúvidas e cheias de confusão e tá tudo bem pra mim mudar de ideia quem é aluna do youtube na prática que é o meu curso onde eu compartilho o que eu faço nos meus canais já sabe então lá eu já compartilhei com as minhas alunas quem não assistiu eu criei um módulo novo lá no curso que se chama meus bastidores e lá eu compartilho decidi compartilhar com vocês tudo o que acontece por trás das câmeras o que eu decido compartilhar com as pessoas porque eu compartilho cada coisa o que vai ser compartilhado no instagram quais os conteúdos que vão ser compartilhados aqui no youtube e o meu novo posicionamento então essa decisão de voltar pro instagram foi por conta de uma decisão de um novo posicionamento então pra vocês que não estão lá no youtube na prática mas que estão aqui e acompanham os meus conteúdos recentemente eu postei um vídeo pra vocês falando da vergonha que eu tinha de assumir esse lado blogueira de me assumir como blogueira sem sentir vergonha disso e nesse vídeo eu compartilho todos os projetos que eu já tive todos os títulos que eu já tentei ter aqui na internet como mentora consultora de arquétipos professora já tive vários cursos online já ensinei bastante sobre autoconhecimento que foi no meu curso seja mais do que si mesmo e eu sempre inventava alguma coisa pra fugir desse meu lado blogueira enquanto mentora enquanto professora e como eu gosto de conteúdos longos conteúdos profundos vocês veem os vlogs são compridos os vídeos que eu sento e converso também são vídeos de 30, 40, 50 minutos eu tenho assunto pra caramba eu não precisava de instagram e no instagram eu tinha um outro problema isso eu contei para minhas alunas do youtube na prática eu tinha um problema porque eu tinha um canal de arquétipos quando eu estava no instagram e eu também no instagram é uma rede que todas as pessoas tem geralmente da família é uma rede muito pessoal então eu sempre ficava muito confusa lá se eu postava a minha vida e aí a minha cabeça entrava em conflito porque as minhas mentoras diziam que eu não podia compartilhar muito a minha vida porque eu era mentora professora e eu ia perder a credibilidade e ia parar de vender então sempre que eu estava lá no instagram eu era uma confusão horas eu não sabia se eu dava dica de arquétipos se eu respondia caixinha de arquétipos ou se eu respondia caixinha das pessoas perguntando sobre a minha vida pessoal sobre o meu lifestyle sobre as coisas que eu como sobre o que eu fiz para mudar meu estilo de vida então lá era sempre muito difícil para mim saber como me posicionar então eu não sabia se eu fazia posts com três dicas x ou y para alcançar alguma coisa ou e horas eu fazia os melhores arquétipos horas eu fazia dicas de autoconhecimento coisas que eu faço em casa para regar o casamento para mudar o meu estilo de vida então eu tinha muita dificuldade do posicionamento e a dificuldade também dos conteúdos curtos porque lá os rios eles acho que pode um minuto um minuto ou um minuto e meio amando rios do instagram sabe acho que é um minuto um minuto e meio e eu não conseguia enxugar o meu conteúdo lá um minuto um minuto e meio e eu falei também nesse vídeo do instagram o quanto eu sentia meu conteúdo descartável lá porque enquanto os meus vídeos do youtube eles o youtube continua recomendando vídeos que eu fiz há dois anos atrás e eu continuo ganhando dinheiro com esses vídeos o conteúdo o post de semana passada no instagram ele morre muito rápido né assim como os stories que só duram 24 horas então uma rede programada para você ficar lá o tempo inteiro para o teu conteúdo valer alguma coisa e dito isso nada disso mudou sabe eu continuo achando que lá é uma rede de conteúdos rápidos continuo achando que lá não dá para mim mostrar o meu lado profundo que gosto de papear e falar e fazer vídeos longos como tem vídeos aqui de mais de uma hora aqui no youtube mas a minha decisão de voltar no instagram está justamente por conta do meu posicionamento então pela primeira vez em oito anos na internet eu decidi ser só blogueira então eu decidi abrir mão ali da professora da pessoa que está aqui só para ensinar do jeito mais tradicional e eu decidi compartilhar o meu lifestyle porque ser blogueira é isso você compartilhar o seu estilo de vida o que você experimenta o que você vive e para compartilhar o que a gente vive e para a gente compartilhar o lifestyle não tem rede melhor do que o instagram que é os stories onde você pode compartilhar o seu dia a dia então como a ideia daqui para frente é tornar Daniela Cândido uma marca e me posicionar de fato como blogueira que antes eu estava com a ideia de ter vários canais porque eu já tive vários canais e criar várias fontes de renda com muitos canais eu decidi não, obrigada eu decidi mudar o foco e focar em compartilhar o meu lifestyle o meu estilo de vida em simplificar em ser só Daniela e fechar publicidades eu não sei onde isso vai me dar onde isso vai levar eu contei para minhas alunas eu estou muito insegura eu estou com bastante frio na barriga porque eu sei que ensinar como professora me posicionar como mentora isso dá certo todos os dias eu recebo e-mails de pessoas querendo fazer mentoria comigo pessoas pedindo cursos específicos ou abrindo consultorias de arquétipos e eu decidi diminuir a quantidade de mentorias enfim para me dedicar a compartilhar o que eu gosto e o que é fácil e leve para mim é muito fácil para mim compartilhar o meu dia a dia e aí obviamente também eu eduquei a minha cabeça para voltar para o Instagram sem a necessidade de fazer reels para ganhar inscritos para ganhar visibilidade quem é minha aluna sabe que eu não vejo inscritos como números para mim é uma comunidade se tiver 10 pessoas assistindo são 10 pessoas que assistiram 10 pessoas que estão aqui aprendendo comigo então eu não quero ir para o Instagram com essa coisa de números até porque eu nunca consegui ter mais do que 10 mil pessoas 10 mil seguidores no Instagram mesmo quando eu tinha um canal com quase meio milhão de pessoas então eu já tive canais aí de 440 450 mil inscritos e mesmo assim eu não conseguia ter 10 mil inscritos seguidores no Instagram porque eu não gosto da ideia de ter que fazer 3, 4, 5 posts por dia eu não gosto da ideia de ter que fazer um monte de reels para o algoritmo entregar para as pessoas então eu decidi ir para o Instagram dessa vez como Daniela e decidi ir para o Instagram com o intuito de criar uma comunidade eu não vou lá para crescer naquela plataforma ou para enfim ficar refém daquilo lá produzindo virando uma máquina de produzir conteúdo então eu quero postar lá de um jeito mais orgânico vou postar um pouco do que eu gosto muito de escrever então enfim lá eu acho que eu tenho um pouco mais de liberdade também para escrever e vou ir para essa plataforma de um jeito diferente com esse intuito de criar comunidade de compartilhar o meu lifestyle o meu dia a dia e o stories ele de certa forma aproxima mais as pessoas e não com essa ideia de ganhos intencional com criação de conteúdo como é aqui no YouTube o ganho como criadora de conteúdo e lá eu vou criar conteúdo mais para criar essa comunidade e criar essa identidade essa marca como blogueira Dani você não tem vergonha de mudar de ideia não gente eu sou cara de pau eu me permito mudar de ideia sempre que uma ideia que eu tomei uma decisão não faz mais sentido eu acho que é muito orgulho continuar porque um dia eu decidi uma coisa e faz parte da vida a gente muda tem coisas que por exemplo você foi para um lado bem introspectivo como eu já fui para um lado introspectivo da vida de praticar autoconhecimento fui morar num bairro que não tinha nem farmácia que não tinha lotérica que não tinha banco que era no meio da natureza no meio do mato longe de tudo e eu vivia super bem lá depois eu senti que eu fui mudando que eu queria ir para fora que eu queria essa coisa de viver a cidade e tal e comecei a idealizar um novo lugar porque morar no meio do mato não fazia mais sentido e eu acho que à medida que a gente caminha à medida que a gente experimenta coisas à medida que a gente aprende coisas eu acho que é super natural as pessoas voltarem atrás de uma coisa que elas decidiram sei lá enfim muito tempo atrás e ao mesmo tempo depois de um tempo aquilo não fazer mais sentido então eu acho que é super normal de pessoas que estão sempre se desconstruindo mudando e aprendendo mudarem de ideia inclusive então eu estou bem confortável com essa decisão não estou muito preocupada com o que as pessoas acham ai meu Deus antes eu ficava muito preocupada que é muita confusa mas gente eu sou realmente uma confusão queria eu ter todas as respostas ai não sei se eu queria não porque eu não queria ser a mesma para sempre sabe eu acho que eu não quero chegar um dia que eu bato o martelo numa coisa e eu nunca mais vou mudar de ideia sobre aquela coisa porque eu acho que se um dia isso acontecer eu vou parar de crescer e vou parar de evoluir então assim eu vou tentar fazer isso de uma forma orgânica quem está no Youtube na prática já sabe o que eu vou postar lá no Instagram vou deixar o link agora embaixo dos vídeos para quem quiser me acompanhar por lá não sei se lá eu vou ter a mesma intensidade que eu tenho aqui no Youtube eu ainda não sei porque já tem quantos meses que eu saí de lá lembra? mas já tem uns seis meses eu acho tem bastante tempo acho que tem quase um ano que eu estou fora do Instagram outra vez eu também fiquei nove meses fora do Instagram fiquei bastante tempo assim e não sentia falta mas como blogueira eu acho que eu preciso ficar mais perto da minha comunidade e eu nunca experimentei fazer Instagram assumindo esse posicionamento sabe? saindo mesmo do armário como eu estou saindo agora se isso vai dar certo gente eu não sei não sei se eu vou conseguir prosperar do jeito que eu prospero enquanto mentora enquanto professora enquanto consultora que sempre tem pessoas pedindo desse meu trabalho não sei se como blogueira eu tenho resultados financeiros nunca consegui ter mas eu acho que porque eu ficava um pouco em cima do muro sabe quando você faz uma coisa e tem vergonha de fazer? eu me lembro que uma vez eu tinha uma amiga que ela era confeiteira e ela não tinha muito cliente e eu quando era doceira nossa eu tinha muito cliente muito cliente tinha minha agenda fechada três meses pra frente e aí a gente foi conversar pra ver o que que talvez ela tava errando que ela não conseguia ter tanto cliente como doceira e eu me lembro que uma vez eu pedi pra ela fazer um bolo e ela falou pra mim assim ah vê aí quanto que tu pode me pagar ou compra os ingredientes que eu faço pra ti aí eu falei tá aí o teu erro tu é tu não é uma uma doceira mesmo uma confeiteira de verdade tu é uma pessoa que faz doce de vez em quando então tu não tem um negócio de doce tu tem que ser tu tem que ter um posicionamento claro as pessoas precisam saber que tu é doceira quem é doceira tem preço é um trabalho e aí tu tem um custo teu tempo tem um valor e tu tem que cobrar isso pra todas as pessoas então tu precisa estruturar o teu negócio vestir a camisa não eu sou doceira não é assim eu faço doce de vez em quando né ai vê aí quanto tu quer pagar não pode aí tu nunca mesmo neto não vira um imã daquilo assim não eu sou aquilo e quando eu decidi ser doceira eu vesti a camisa eu fiz um álbum na época tinha facebook ainda comecei a fazer doce comecei a pegar pedido tinha preço pra tudo que eu fazia então não era assim ai vê aí quanto tu quer pagar não como agora que eu decidi ser blogueira eu nunca fiz um media kit na vida né que blogueira tem que ter um media kit de preço de stories preço de publicidade de vídeo eu não tenho então agora eu vou criar vou compartilhar com vocês também lá no youtube na prática né esse processo de criar o media kit agora eu tô pesquisando ver quais são as informações que esse media kit precisa ter é de visualizações né que tem que ter no canal eu acho que tem que ter o público se é mais mulher se é mais homem a idade do público enfim eu já comecei a pesquisar então eu sei que eu preciso ter né os preços definidos o meu ego tá gritando porque tá achando a maior loucura da minha vida sair de um lugar aonde de certa forma tem um pouquinho de status e já dá certo já funciona pra ir pra um lugar que talvez as pessoas me vejam tão próxima que elas acabem não comprando de mim ou enfim não sei mas gente eu preciso fazer isso pela minha essência eu preciso fazer isso pela minha alma eu preciso sair desse armário e eu preciso fazer isso direito porque até então eu tento tento compartilhar minha vida pessoal mas eu sempre tenho um outro projeto ou um monte de outros canais dando sustento caso isso aqui não dê certo entende porque eu tinha muita vergonha então agora eu preciso fazer isso dar certo aí tem aquela coisa do 40 anos por isso que eu tenho nas minhas tatuagens eu tenho várias coisas escritas e uma das coisas que tem escrita aqui que é pra mim lembrar é isso aqui além da idade pra que a minha cabeça pense além da idade que a idade não seja um fator pra eu dizer nossa não tem mais idade pra botar tua roupa não tem mais idade pra ser blogueira você não tem mais idade pra agir desse jeito e eu acho que o nosso espírito não tem idade tem pessoas que são novas e elas tem alma velha em alguns aspectos eu acho que eu tenho uma alma velha assim e enfim eu quero viver a minha vida e fazer aquilo que é leve que é fácil pra mim e que eu gosto de fazer e vamos ver aonde isso vai me levar não vou dizer que tá fácil tá confortável das coisas o mais fácil pra mim é mudar de ideia e voltar pro Instagram e ser o mais leve mais tranquilo de fazer eu acho que o mais difícil é fazer dinheiro de um jeito que eu nunca fiz antes né então assim eu vou continuar com o YouTube na prática que é o meu curso porque é o que eu vivo também criando conteúdo pra internet é o que eu mais fiz nos últimos oito anos criar conteúdo na internet mas assim curso de autoconhecimento é uma coisa que eu não vou mais criar e nem voltar a vender meus cursos de autoconhecimento cursos de arquétipos né que tem um assunto específico onde eu me coloco como especialista daquele assunto não agora eu sou só especialista da minha vida daquilo que eu faço daquilo que eu vivo é mais leve mas eu confesso pra vocês que é um pouco inseguro tá é muito inseguro mas né minha gente quem não arrisca não petisca como diz a minha avó e eu só posso saber se eu tentar e às vezes a gente tem que tentar com tudo que a gente é e dizer pra vocês que eu já tentei ser blogueira com tudo que eu sou nunca tentei eu já tive quatro canais assim como esse mas sempre sempre assim sabe meio escondidinha banho maria enfim agora vamos ver aonde isso vai me levar então tudo isso pra dizer pra vocês que mudei de ideia que voltei atrás que vou pro instagram não esperem vários reels pelo menos nesse momento da minha vida se for pra criar conteúdo curto e conteúdo de reels tipo formato de reels e shorts eu não criaria nem no youtube e nem no instagram se for pra criar vídeo curto eu prefiro ir pro tiktok que eu sei que é a plataforma que mais entrega esse tipo de conteúdo mas por enquanto eu vou respeitar minha essência minha natureza que é fácil pra mim compartilhar o dia a dia então lá eu vou estar nos stories e lá eu vou estar postando fotos mesmo no feed do instagram fotos com textos reflexões ou as vezes não reflexões só compartilhando alguma coisa do dia que eu tô vivendo e fazendo por aqui tá então é isso eu tô bem em paz com essa decisão e vamos ver vamos ver hoje eu não entrei no instagram ainda pra falar bem a verdade meu marido já me mandou alguma coisa ali eu não vi ainda mas daqui a pouco eu vou entrar e eu quero ver se eu consigo porque o instagram consumia muito gente do meu tempo quando eu tava lá antes sabe porque eu era a pessoa que produzia eu preenchia todos os pontinhos dos stories eu passava o dia inteiro compartilhando a minha vida nos stories assim eu era bem bem ativa as vezes eu tentava fazer reels aí postava foto era muito cansativo confesso pra vocês assim além de ter que estar ali né mas agora eu já sei que funciona desse jeito e eu tô indo lá porque essa ferramenta ela me serve então antes eu acho que eu ficava tentando servir a ferramenta agora eu tô indo pra lá porque essa ferramenta atende o que eu preciso compartilhar pra criar conexão com a minha audiência e eu também sei que as marcas elas querem o instagram né esses dias um banco entrou em contato pra mim fazer uma publicidade e eu não pude porque eles queriam cinco stories e eu não tenho stories então se eu quero trabalhar como blogueira blogueira tem que ter instagram né como mentora como eu disse consultora eu não preciso mas como blogueira tem que ter então já que agora sou blogueira assumida saí do armário eita verdade eu vou se trecar ainda aqui é eu preciso ter instagram eu sinto que eu preciso ter instagram porque financeiramente eu acho que vai ser melhor né seguimos o baile é o que temos pra hoje vamos ficar agora aqui curtindo a prainha trouxe meu kindle pra continuar tô lendo livro de provérbios de novo acho que eu já contei isso pra vocês ainda não terminei porque meus filhos ficaram doentes a gente como eu falei é uma função e eu tive bastante mentoria de youtube essa semana também tô finalizando agora algumas mentorias essa semana terminou mais uma mentoria então semana que vem eu termino mais uma aí eu vou dar uma pausa e como tem muitas alunas que pedem mentoria talvez depois de uns dois meses que eu tenho um projeto que eu vou começar em abril aí pode ser que eu faça algumas assim mas não com foco em encher a agenda como muitas vezes eu vivia com a agenda lotada de atender duas pessoas de manhã quatro pessoas por dia todos os dias da semana e era uma correria assim eu atendia desde as seis até da manhã às vezes sete da manhã até a noite assim então esse movimento eu não quero mais colocar muita gente pra atender no dia sabe eu quero mesmo mais viver e compartilhando aí esse lifestyle e é isso falo né é essa é a Daniela é o que temos pro momento e bora agora eu trouxe até um tripézinho na sua praia bora curtir uma prainha comer um milhinho daqui a pouco uma saladinha de fruta e é o que temos pra hoje bom gente seis e quinze da tarde e nós já estamos em casa faz tempo tá eu acabei não gravando quase nada na praia e a gente veio pra casa a gente ficou umas quatro cinco horas na praia e veio pra casa tava doida pra comer o miojo e aí foi isso que eu almocei hoje tava com muita vontade de comer miojo aí tô aqui assistindo deixa eu mostrar pra vocês se dá pra ver Diva Depressão é e aí eu tô aqui de preguiça é vou fazer o negócio do do ai como é que é do media kit lá do negócio das blogueiras de tudo e é isso assim hoje eu fiz um vlog mais ou menos eu acho que mais pra deixar clara essa questão do Instagram pra vocês é não fiz como eu sempre faço eu acho que eu perdi um pouco o ritmo né porque como eu disse pra vocês semana passada eu não fiz vlog final de semana porque tava com a Sofie no hospital ela tava com pneumonia enfim tomando antibiótico e quando a gente tá com o filho doente parece que o negócio não vai né e antes dela ficar doente a gente até saiu a gente foi naquelas máquinas de pegar bichinho que vocês viram em algum vlog que a gente já foi uma vez aí levamos elas numa numa outra uma outra loja do shopping aí a Sofie né sempre a Sofie aquela hora ele não conseguiu pegar nenhum bichinho mas a Sofie pegou dois bichinhos as máquinas de bichinho e aí infelizmente naquele dia depois ela ficou muito ruim com febre e tal eu achei melhor gravar no hospital e aí passando madrugada de hospital e aí não quis gravar vlog né e aí eu reflito muito também sobre isso assim como eu tenho esse contexto que as minhas filhas nesse momento moram com o pai já fiz vídeo falando sobre isso eu percebi também que hoje eu não sinto mais necessidade de ficar provando que eu sou uma boa mãe sabe em outros tempos eu acho que eu teria feito vlog gravado eu no hospital com ela três horas da manhã procurando farmácia pra achar lugar pra comprar ali as medicações e tudo que ela precisava tomar ficando com ela aqui né levando elas pra casa depois do que era combinado pra levar enfim mas hoje eu vejo que eu não preciso mais sabe a gente tá tão em paz com o jeito que a gente vive é a gente tá tão feliz né eu ou elas tão feliz com essa decisão todo mundo se entende como família e uma coisa que eu venho percebendo também né e avaliando muito sobre críticas desde as críticas que eu recebo né desde que eu parei de falar de autoconhecimento na internet e tenho falado de coisas mais aleatórias eu percebo que o nível de consciência das pessoas nesse canal é muito diferente do nível de consciência das pessoas de quando eu falava de autoconhecimento de quando no canal de arquétipos também o jeito das pessoas falar o jeito das pessoas criticar a mentalidade mesmo das pessoas assim nossa é muito diferente e uma coisa que eu vejo né na internet é que quando a pessoa ela ela não tem um nível de consciência não adianta querer explicar porque essa pessoa ela não vai ouvir pra te entender ela vai ouvir pra rebater né esses dias eu recebi uma crítica de uma pessoa falando ai Dani não te entendo acho teu perfil muito confuso porque você é uma mulher que não faz comida que não passa roupa e eu falei caralho qual é o problema a gente eu preciso cozinhar não eu preciso comer eu preciso comer como essa comida quem vai preparar essa comida eu tô pagando pra outra pessoa preparar essa comida qual é o problema sabe e ai eu vejo que não vale a pena escrever textão pra uma pessoa assim e ai essa pessoa diz ah porque teus filhos moram com o pai e ai tu fica passeando com teu marido e ai eu pensei caramba tipo talvez essa pessoa acredite que a vida tem que ser difícil que viver é difícil que ser mãe é sacrifício que mulher nasceu pra ficar no fogão pra cozinhar pra lavar pra passar e essa é a mentalidade dela não é a minha então a gente vive de acordo com a nossa mentalidade cada cabeça uma sentença então eu vejo que não vale a pena e quando eu me vi tanto tempo sem fazer vlog aqui pro canal porque eu tava fazendo todo final de semana e final de semana quando eu vi a Sophie muito doente na hora que eu tava indo pro hospital acho que era duas horas uma e pouco da manhã quando eu fui pro hospital com ela eu pensei nossa eu não tô fazendo vlog e eu falei cara não vou gravar isso pras pessoas sabe porque eu não preciso me justificar a própria bíblia diz o justo não se justifica então eu tô em paz assim até escolhendo as fotos pra botar no instagram eu percebi assim cara quantos registros incríveis eu tenho com as minhas filhas quantos momentos incríveis eu tenho com as minhas filhas sabe e que orgulho que eu tenho da mãe que eu sou assim porque eu sou uma mãe que não bate eu sou uma mãe que não grita eu não abuso do meu poder enquanto mãe com elas né e eu escuto minhas filhas tanto escuto que pude ouvir essa vontade também essa necessidade de pai mas ao mesmo tempo isso também me faz refletir sobre a internet né meu deus assim a consciência das pessoas é muito louco tudo isso assim hoje eu tava conversando sobre isso com meu marido eu falei cara como é difícil né como é difícil e ao mesmo tempo o sofrimento que é a vida das pessoas que pensam dessa maneira mais limitada assim mas seguimos né seguimos eu vou finalizar esse vlog por aqui e eu acho que deu pra deixar um pouquinho de mim aqui também de certa forma que é esse regar do casamento fazendo coisas né pra sair da rotina assim como tem momentos também que a gente tá com as crianças e a gente procura regar esse momento em família semana passada a gente realmente não gravou teve rolê de hospital teve máquina de bichinho teve horas e horas de jogos em família né que a gente ficou jogando todo mundo junto mas a gente também preferiu viver isso sem compartilhar isso com as pessoas né e enfim mas eu desejo de verdade que de alguma forma essas reflexões esse jeito estranho diferente de viver tem inspirado vocês de alguma forma se vocês gostam de vídeos assim onde eu compartilho um pouquinho minha forma de pensar a minha mudança de ideia essa confusão que realmente é Daniela que gostei tá que é uma forma de saber e hoje eu vou ficar por aqui gente eu tô de pijama eu cheguei na praia tomei banho botei camisola tô aqui deitada de cortininha fechada e é o que temos pra esse sábado provavelmente domingo vai ser um dia assim também essa semana eu gravei pra caramba pra minhas alunas do YouTube na prática produzir bastante conteúdo tô aqui me preparando pra voltar pro Instagram processando também essa nova essa nova fase aí também e é isso tá bom então é isso e a gente se vê nos próximos vídeos tchau 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 Vamos lá.